Olá, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas conectadas a este webinar. Este é um evento especial do Massachusetts General Hospital com a participação da Lana Foundation. O objetivo deste encontro de hoje, 16 de junho de 2021, é atualizar a todos a respeito das informações do COVID-19 na síndrome de Down. Portanto, é preciso dizer que essas informações necessitam de atualizações constantes, já que o cenário muda quase que diariamente. Dito isso, é com alegria que eu apresento a vocês dois palestrantes de hoje. Devo dizer que são dois amigos e também parceiros essenciais de projetos de síndrome de Down da Lana Foundation. Doutora Ana Cláudia Brandão, graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pediatra do Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Israelista Albert Einstein. É palestrante na área de síndrome de Down para familiares, associações de pais e profissionais de saúde. Membro do Down Syndrome Medical Interest Group e do T21 Research Society. Coordena o grupo de estudos sobre a criança com deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo e faz parte do Comitê Técnico-Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. É pesquisadora na área de síndrome de Down e atualmente investigadora principal do Centro de Pesquisa Brasileiro, participante no estudo multicêntrico do efeito da memantina em síndrome de Down e também responsável pelos dados brasileiros do estudo COVID-19 em síndrome de Down em colaboração com vários países. Dr. Brian Scott, nosso segundo palestrante. Um médico geneticista certificado pelo Conselho Consultivo do Massachusetts General Hospital, Dr. Scott é responsável pelo programa Emma Campbell, que fomenta ações em síndrome de Down no mesmo hospital. Como diretor do programa de síndrome de Down deste hospital, ele tem dedicado sua vida profissional a crianças com deficiências cognitivas e questões de desenvolvimento. Ele foi coautor dos livros vencedores de prêmios nacionais chamados Common Threads Celebrating Life with Down Syndrome e Fasten Your Seat Belt, um curso intensivo sobre síndrome de Down para irmãos e irmãs. Ele é formado pela Duke University, Harvard Medical School, Harvard Kennedy School e atualmente é professor associado da Harvard Medical School. O Dr. Scott School é líder em pesquisa clínica e translacional sobre a síndrome de Down. Ele foi destaque no Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, The LA Times, On Point da NPR e Good Morning na América da ABC. O Dr. Scott School tem uma irmã com síndrome de Down e atua no Conselho de Diretores Honorários do Massachusetts Down Syndrome Congress nos Estados Unidos. Nós começaremos esse webinar com uma breve fala de cada um dos palestrantes. Em seguida, eles irão responder uma série de perguntas que têm sido mais frequentemente perguntadas por pais e pessoas com síndrome de Down durante as suas consultas médicas. Por favor, doutora Ana Cláudia, pode iniciar a sua fala. Olá, Cláudia. Olá, Brian. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela, que eu gostaria de apresentar para vocês alguns resultados do estudo da T21 Research Society, abordando agora crianças e adolescentes, pois na sessão de perguntas a gente vai ter oportunidade de retomar esse mesmo estudo, só que na questão dos dados dos adultos. Em relação às crianças e os adolescentes com deficiência em geral, ou mesmo em relação às crianças com questões de saúde mais complexas, nós já produzimos conhecimento suficiente desde o início da pandemia que mostram o quanto são mais vulneráveis à Covid-19, tanto em relação a se infectarem mais, mas também em relação à gravidade da doença. Especificamente em relação às crianças e adolescentes com síndrome de Down, nós temos poucas publicações a respeito e a maioria é só descrição de casos e isso não nos permite tirar grandes conclusões. Já sabemos que, embora tenhamos uma grande variabilidade de condições de saúde entre essas crianças, geralmente encontramos mais fatores de risco para a infecção da Covid quando consideramos a desregulação imune que podem apresentar e também alterações anatômicas e funcionais das vias aéreas, inclusive em relação às infecções respiratórias virais como influenza e o vírus social respiratório, além também de algumas bactérias. E a realidade atual é que na maioria dos países, o Brasil é um exemplo disso, a gente ainda não tem a vacina contra a Covid para essa população. Aqui só estamos vacinando população adulta que tem se mostrado ser a mais vulnerável. No nosso estudo, então, até agora é o maior realizado na população com síndrome de Down e tem como objetivo descrever as características clínicas da doença Covid, mas principalmente analisar os potenciais fatores de risco para o agravamento e as possíveis complicações. Nós criamos um questionário online que foi traduzido para várias línguas e que pode ser preenchido pela pessoa com síndrome de Down, pelo familiar ou então pelo médico dessa pessoa, e participar pessoas com síndrome de Down de qualquer idade ou sexo e que testaram positivo para a Covid ou apresentaram sinais ou sintomas. Os resultados desse estudo nas crianças e os adolescentes ainda não foram publicados, mas ele está sendo liderado por uma das integrantes da Força-Tarefa em Covid da T21 Research Society, que é a médica Mônica Lincoln-Pol. É um estudo retrospectivo, então, com os dados da primeira onda da pandemia e os nossos resultados foram comparados com o de uma população pediátrica do estudo COVID-NET, que é um estudo que descreveu 224 crianças hospitalizadas, crianças americanas de 14 estados com Covid e sem síndrome de Down. Dos mais de mil questionários respondidos, nós separamos aqueles da faixa etária pediátrica, então, que totalizaram 319 pacientes pediátricos e desses 319, 123 foram hospitalizados e análises, então, foram realizadas nesses pacientes hospitalizados. Diferente do estudo geral anterior, a amostra aqui é bem menor, então, esses resultados, eles precisam ser confirmados posteriormente com a continuação da análise. A gente vê aqui que tivemos participação de vários países, né, e o Brasil, em relação a essa população de pacientes pediátricos, o Brasil e a Índia foram os países que mais tiveram participantes. Em relação aos sintomas apresentados pelas crianças hospitalizadas com síndrome de Down, nós observamos que elas tinham muito mais sintomas quando comparadas aos controles. Aqui vocês podem acompanhar pelo gráfico a faixa azul se relaciona às crianças com síndrome de Down e a laranja para as crianças sem síndrome de Down, e o que a gente observa é o maior número de sintomas, principalmente, é uma maior frequência dos sintomas, principalmente tosse, falta de ar e congestão nasal e a febre que aparece em quase 90% dessas crianças internadas. O próximo slide mostra para a gente as complicações que aconteceram durante essas internações. De novo aqui, a barra azul se refere às crianças com síndrome de Down e a laranja aos controles, e a gente vê que temos muito mais pneumonia como complicação, muito mais síndrome do desconforto respiratório agudo e muito mais complicações renais. Esse estudo também nós dividimos em uma separação entre os países de alta renda e países de baixa e média renda. E o que a gente observou foi que nos países de alta renda só a pneumonia aconteceu como maior complicação e síndrome do desconforto respiratório agudo e insuficiência renal aguda foram condições que aconteceram muito mais nos países de baixa renda. Em relação à gravidade da doença e como a gente mediu a gravidade da doença, a gente analisou a admissão na UTI, a necessidade de ventilação mecânica e a mortalidade. Novamente nós vemos mais grave, pacientes mais grave entre as crianças com síndrome de Down quando comparadas ao controle. A diminuição à UTI foi levemente mais elevada, mas se a gente for analisar a indicação de ventilação mecânica e mortalidade a gente percebe que foram mais elevados principalmente nos países de baixa renda. Provavelmente temos aqui realidades diferentes entre esses países, com diferentes acessos e também diferentes condições e sistemas de saúde que podem explicar. A gente ainda precisa analisar uma amostra maior para chegar a essa conclusão. Em relação às mortes, vocês podem ver que aconteceram poucas, felizmente foram quatro mortes entre a população com síndrome de Down, então não foi possível analisar fatores de risco para a mortalidade. Então a gente precisa de maior análise para confirmar se crianças e adolescentes com síndrome de Down que não têm uma maior gravidade em termos de mortalidade. Analisamos também os fatores de risco associados com o pior prognóstico. E o que a gente considerou? Consideramos fatores de risco para pior prognóstico. Esse pior prognóstico foi a presença de desconforto respiratório, necessidade de hospitalização e a evolução para síndrome respiratória aguda. Então foram analisados todos esses fatores, desde idade até muitas outras condições de saúde associadas. E o que a gente viu, que aqui está mais fácil da gente concluir aqui por esse tipo de slide, é que o aumento da idade foi um fator de risco muito importante para esses três desfechos de pior prognóstico. Desconforto respiratório, evolução para insuficiência respiratória aguda e hospitalização. Entre os que evoluíram para insuficiência respiratória aguda, doenças da tiroide também apareceu como fator de risco importante. E entre aqueles que evoluíram com necessidade de hospitalização, além da idade, a obesidade e a presença de convulsões também foi importante. E apesar desse ser um estudo maior até agora em relação à análise de crianças com síndrome de Down, o número ainda é insuficiente para a gente analisar fatores de risco para mortalidade, como a gente fez com o estudo anterior da população geral, que foram mais de mil pessoas com síndrome de Down, esse estudo já publicado. Claro que o nosso estudo tem limitações, a amostra pediátrica é pequena, a análise foi no início da pandemia, quando a gente tinha menos conhecimento, a gente não analisou os casos assintomáticos, somente os hospitalizados, e foi uma análise de vários países, com realidades diferentes no sistema de saúde. Mas tudo isso que eu apresentei para vocês, a gente já pôde confirmar alguma das nossas hipóteses. Então, resumindo, o que a gente viu nesse estudo é que realmente as crianças com síndrome de Down são mais vulneráveis à COVID que as crianças sem síndrome de Down, mas ainda muito menos do que os adultos. Quando a gente vê os resultados de adultos, a gente vê que o agravamento da doença é muito maior. Crianças hospitalizadas com síndrome de Down têm maior prevalência de complicações médicas relacionadas à COVID, principalmente pneumonia, insuficiência respiratória e complicações renais. Importante salientar que as avaliações médicas devem ser individualizadas, porque as crianças têm uma grande variabilidade de condições de saúde, condições imunes, então as decisões precisam ser individualizadas. E no nosso estudo a gente viu que pode existir uma diferença nos desfechos clínicos entre os países economicamente diferentes. E para finalizar, acho que a mensagem mais importante que vai ficar aqui é que crianças e adolescentes com síndrome de Down, assim como os adultos já foram, também precisam ser priorizadas para receber as vacinas disponíveis da COVID-19, assim que os estudos de segurança eficazes foram disponibilizados. Aqui eu coloquei uma lista das vacinas disponíveis aqui no Brasil, e somente a Pfizer, por enquanto, ela foi aprovada aqui para a faixa etária mais nova, a partir dos 12 anos, mas mesmo assim é importante frisar que essa faixa etária ainda não está incluída no nosso plano nacional de imunização. E isso, tudo isso acontecendo, porque realmente a gente tem vacinas insuficientes aqui no nosso país. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo todas essas informações para vocês, e agradecer principalmente as pessoas com síndrome de Down, os seus familiares e os médicos que participaram e tornaram possível o estudo da T21 Research Society. Obrigada. Deixa eu descompartilhar aqui. Brian. Ana, Cláudia, thank you for presenting all of that data. And, you know, I was just reflecting the past year and a half has been so hard for so many of us around the world, but in many ways, it reminded us what a global community we are. You know, you as my friend, colleague, and researcher, and fellow clinician, we've been communicating all throughout this past year and a half about how best to take care of our patients with Down syndrome. And as you mentioned, we also have the T21 Research Society, which is our global collection of clinicians and researchers. And it has just been so comforting as a physician to know we don't practice alone. We practice together no matter where we are. And before we get to the very important questions, I just want to share a little bit about the experience of what it's been like I'm taking care of patients in our clinic and Massachusetts General Hospital. We do see about 600 patients with Down syndrome every year of all ages. So my colleagues and I get to take care of both infants, toddlers, and adults and seniors with Down syndrome. Right now in the United States, our Food and Drug Administration has approved these three vaccines. We have the Pfizer-BioNTech, which just like in Brazil, is available for persons 12 and older, two shots. Moderna is available for persons 18 and older, two shots. And Janssen for persons 18 and older, one shot. This has nothing to do with Down syndrome. It has to do with the entire population in the United States. People with Down syndrome and those age groups are eligible. In our country, before a vaccine becomes available for the population, our Food and Drug Administration needs to review the data. And they issued an emergency use authorization. And I want to clarify that this does not mean that any of the stringent standards on safety criteria were relaxed. They actually required the raw data from the companies, and they reanalyzed all the data themselves to make sure that safety standards are not compromised. So we could say that safety has been shown in trial after trial to be safe with these vaccines. They do make it a little bit relaxed for efficacy standards. So they wanted to get the vaccine out, and that's what makes it an emergency use authorization. But now that the vaccines have been available for more than eight months, we do have a lot of data about the efficacy as well. Right now in my clinic, and for everyone with Down syndrome in the United States, we are recommending that everyone with Down syndrome eligible get one of the COVID vaccines. And I have to say, I got it. My family got it. My adult sister with Down syndrome has gotten her vaccines. And the patients that we see in clinic, if they're 12 and older, they have been getting the vaccines. And the vaccines are going well, and the vaccines are keeping people with Down syndrome safe and healthy. In the United States, we have a Down syndrome medical interest group, which is a collection of all of us physicians in the United States who take care of people with Down syndrome and run our clinics. And together, we all fully endorse people with Down syndrome getting one of these vaccines. And if you would like to read that statement in full, please visit this website. Also, if you want to hear other experts talk about the safety of the vaccine and the importance of the vaccine, you can also go to this website here to hear another great conversation between physician colleagues of ours who talk about the vaccine. Now, how do I prepare my loved one with Down syndrome to get the vaccine? We know people with Down syndrome in our population sometimes have sensitivities and sometimes need to be prepared for it. Other people with Down syndrome could go sign up for the vaccine. They're good to go. But many people with Down syndrome want to understand what's going to happen and when they arrive, be prepared for that. Social stories, which are those easy-to-read booklets, have been created for people with intellectual disabilities to help them understand what to expect about COVID and what to expect about the vaccine. And for those of you who are listening in, if you want to pause the recording right now in order to get these websites, these are free, available social stories in English, but they have great photos where you could sit down with your loved one with Down syndrome to walk through what it's going to be like to get the vaccine in language they could understand. And I have two links here, this one and this one here. I also know many people with Down syndrome like videos, and these are three videos that we really like that explain what it is like to have COVID, why it's important to get the vaccine, and why people with Down syndrome also need to get the vaccine. So these are very easy to understand. And one of these videos actually has no words whatsoever. It's all done in pictures, so that no matter where you are across the globe, you can understand it with Down syndrome. Then my team constantly is getting questions, as I know, Anna Claudia, you are. And we are updating the latest information on our fact sheet, which is available for free. So if you want to go to this website, you will hear all the questions that we've been asked about COVID-19 and the direct answers that we're giving to our patients in clinic. And we update this on a weekly basis, so please check it out. Now, I know, Claudia, we have many questions that we want to tackle together. So let's jump right into those questions so we can begin answering some of the top questions. Obrigada, Brian. Obrigada, Ana Claudia. Bom dia, nós temos realmente várias questões. Óbvio, as informações que nós vamos falar agora, vocês já falaram anteriormente, mas eu acho que esse formato de perguntas e respostas ajuda a gente a pensar até um pouquinho mais e a entender melhor as questões que vocês trouxeram durante a palestra de vocês. Então, vamos a elas. As pessoas com síndrome de Down têm maior risco de desenvolver a forma grave de COVID-19? Eles têm maior risco de morrer por COVID? Isso é a questão que pessoas perguntam, e Ana Claudia, thank você por apresentar o pediatra e adolescent data. O SAME T21RS organizado, looked at all de dados, e os com Down syndrome 40 e jovem, são as que eles teringam espírito que são 80 anos, So those who are 40 and older with Down syndrome are at risk for serious complications for COVID-19, including hospitalization and unfortunately death. So if you have a loved one who is 40 and older, as soon as that vaccine becomes available, please work closely with your physician to get that vaccine. My own sister is in that age category, and you know how urgent that was for me to make sure she got the vaccine. Now, for those who are younger than 40, you saw the data that Ana Claudia presented. The reassuring news is the immune systems for those who are younger are strong enough to be able to fight the vaccine. There are some co-occurring conditions that might make some more complications, but they're not expected to have as severe of a complication as those who are adults with Down syndrome. Regardless, when the vaccine becomes available, we want to make sure we eliminate any potential, and that's why we're recommending it for everyone who's eligible. Okay. As crianças com síndrome de Down, também correm maior risco de pegar COVID? É, na verdade, foi isso que eu apresentei agora, né, antes da gente começar essa sessão, mas acho que é melhor eu dar uma reforçada dessas informações. A gente tem, então, poucas publicações, como eu falei, esse da T21 Research Society é o maior que a gente tem agora, apesar da amostra ainda ser pequena, mas trouxe algumas informações pra gente. A gente tem que considerar uma grande variabilidade de condições de saúde nessas crianças, condições imunes variadas, algumas crianças têm mais condições de saúde ou comorbidades, como a gente chama, mais comorbidades associadas, outras menos. Algumas são mais vulneráveis a infecções respiratórias, por exemplo, a gente tem, conhece crianças que têm muitas infecções respiratórias repetidas, provavelmente essas a gente tem que tomar mais cuidado. Mas como a gente viu aqui no estudo, existe uma chance, sim, comparada com as crianças da população geral, de maior gravidade, né, maior chance de internação, e quando internadas, maior chance de precisar ir pra UTI ou utilizar a ventilação mecânica. Em relação à mortalidade, a gente ainda não tem nenhuma conclusão, mas então é importante avaliar essas crianças individualmente, né, pra entender o risco individual de cada uma, mas como o Brian disse, apesar delas terem um risco maior, sim, comparadas às crianças da população geral, é infinitamente menor do que os adultos, do que a gente tem observado entre os adultos com síndrome de Down. Terceira. Existem tratamentos específicos para pessoas com síndrome de Down e COVID? E quanto aos tratamentos com anticorpos monoclonais para pessoas com síndrome de Down e COVID? A gente tem ouvido alguns nomes, como baricitinib, banglanivimab, nomes complicados que deixam a gente um pouco mais até nervoso com esses nomes. O que vocês podem me dizer a respeito? There are no specific treatments specifically because of Down syndrome, but people with Down syndrome can and should be eligible for all the treatments that are available for the neurotypical population. And Claudia, you mentioned all these fancy names and these long words, and these are all antibody, monoclonal antibody treatments. And what does that mean? It means through an IV, we're able to drip in antibodies to help fight the infection of COVID. And these monoclonal antibody therapies have been observed to decrease the risk of emergency department visits, hospitalization, and other medical visits when given early to people who are infected with COVID and for those who have mild symptoms. Some trials show that those who got the monoclonal antibodies reduced their risk of hospitalization by almost 70% than those who didn't get it. But it's important to know that it needs to be given within the first few days of symptoms, but it's important to know that it needs to be given within the first few days of symptoms, and it can even be harmful if given too late over the course of the disease. So, take-home message. If your son or daughter looks like they have symptoms of COVID, go to their doctor and get tested. If they come back and it's a confirmed positive test for COVID-19, and they are 12 years of age or older, talk to your doctor to see if the monoclonal antibodies will be available to potentially reduce the symptoms and get them out of the hospital. In our hospital, we make them available for those who have high-risk characteristics, those who not only have Down syndrome, but also are in the obesity category, who might have chronic lung disease, or who might also have cardiovascular disease, but it is something, and it's worth having that conversation with your physician. Sim, Claudia, só queria complementar que aqui no Brasil a gente não tem essa disponibilidade, né, de todos esses tratamentos, então provavelmente isso não vai estar disponível aqui pra nossa população nem com e nem sem síndrome de Down. E queria só por curiosidade, um desses anticorpos, o baricitinib, ele tem sido usado também pra tratar como ele é uma molécula anti-interferon, né, podemos dizer assim, e como tem descrito que muitas pessoas com síndrome de Down tem um organismo aí inflamado com uma alteração aí nos receptores de interferon, né, porque tá lá no cromossomo 21, essa droga tem sido utilizada também em algumas outras condições de saúde na síndrome de Down, mas ainda toda em nível de pesquisa, né, mas algumas doenças autoimunes que são mais frequentes nas pessoas com síndrome de Down. Bom saber. Obrigada, Ana. Existem medicamentos eficazes para prevenir a Covid-19? De novo, alguns nomes andando por aí, principalmente aqui no Brasil, então tem alguns profissionais prescrevendo ivermectina, cloroquina, o que que vocês têm a respeito? Esse é um assunto que já não tá na pauta de muitos países, né, mas continua muito discutido aqui no Brasil, pois a gente teve até um período em que o Ministério da Saúde estimulou bastante esse tipo de tratamento, tanto da prevenção da Covid com essas medicações, como também pra tratar fases iniciais da doença, e apesar de até alguns médicos ainda insistirem, né, no uso desse tipo de droga, a literatura ela já mostrou que elas não têm qualquer papel, né, nem na prevenção e nem no tratamento da Covid. A gente não pode confundir estudos que foram feitos lá em modelos animais ou celulares com essas medicações, com as questões e com o uso nas pessoas, né, inclusive, pras pessoas, elas têm um grande potencial de provocar alguns efeitos colaterais que podem ser importantes. Então, o que a gente tem atualmente, baseado em ciência séria, é de que elas não devem ser utilizadas nem pra prevenção e nem pra tratamento da Covid. ced km na Cd. eC. E, A Claudia, I also want to add that I know you and I believe that the best way to prevent Covid-19 is to get a vaccine once it's available. E, if a vaccine is not available, there are active things you could all do and take seriously, and that is wash your hands, socially distante from those who might be infected, and make sure that if you have symptoms to get tested and to quarantine, that is the safest way that we can prevent COVID-19. And if you are a parent of a small little one with Down syndrome who's under the age of 12, the best way that you can prevent them from getting COVID-19 is to prevent yourself from getting COVID-19. And that's to practice those practices and also to get yourself vaccinated. Yeah, so long COVID is really those range of symptoms that can last weeks or months after first being infected with the COVID-19. virus, and it could really happen to anyone who's experienced COVID-19 as an infection, even when the illness is mild or if they had no symptoms. And some of these symptoms that the neurotypical population who have gotten COVID-19 report is tiredness and fatigue, sometimes difficulty concentrating, which we call brain fog, headache, a loss of smell or taste. Some people have experienced a pounding heart or chest pain or cough, or even some depression, anxiety and symptoms that might get worse after physical or mental exercises. We don't know who that gets COVID-19 might experience some of these long haul symptoms, which is why we don't want people to get COVID-19 to begin with. And so becoming vaccinated could help. But if people do experience long COVID-19 symptoms and someone with Down syndrome can be just like anyone else, it is important to work with your physician to make sure we're able to treat that. Research is showing that many people with long COVID are getting better over time. And there's encouraging research that's also showing that people who have long COVID who then get the vaccine afterwards find that some of their long COVID symptoms start to get better by having the vaccine after it. So, again, working with your physician if this applies to you. Os fatores de risco são iguais para internação e mortalidade? Já falamos alguns aqui, mas os riscos aumentam muito após os 40 anos para as pessoas com síndrome de Down, o que é 20 anos mais cedo do que para a população geral, né? Que normalmente esses riscos são após os 60 anos. No estudo da T21 Research Society, a gente teve como fatores de risco para a hospitalização a idade mais avançada, o sexo masculino, presença de doença cardíaca congênita, o diabetes e a obesidade. E a obesidade, vamos fazer uma paradinha aqui, é incrivelmente mais frequente nas pessoas com síndrome de Down, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Então a gente precisa fazer um esforço grande para prevenir a obesidade, pois ela é uma condição que traz muitas consequências para essa população, não só a maior gravidade para a COVID, né? Então é importante sempre aquela educação para hábito alimentar saudável, dieta equilibrada desde a infância e prática de exercício físico regular, né? Já para a mortalidade em relação à COVID, a idade, o sexo masculino e a presença de demência foram os fatores encontrados para o estudo da população geral. Quando a gente fala em criança, a gente viu que os fatores de risco para agravamento foram a idade, para a evolução para a insuficiência respiratória aguda foi a idade, então crianças mais velhas e adolescentes têm maior risco, né? De tanto desenvolver falta de ar, insuficiência respiratória aguda e também para internação. A mortalidade, a gente ainda não sabe se tem algum fator de risco em relação às crianças e à população pediátrica. Alguma recomendação de quando e como voltar para a escola? Yes. The short answer is as soon as it's safe to do so in your local community. And why do we say that? Remote learning has been so hard for students around the globe, but especially so for so many students with Down syndrome. People with Down syndrome have a great social and emotional quotient that augments their learning and they deserve to be in that classroom now. They can't go back until it's safe. So how do we make sure it's safe? It's by making sure they're vaccinated if they could be vaccinated and people in their communities are taking those precautions. So when your local district or school says we've taken the precautions and we are ready to allow people with Down syndrome to come back, please give it some serious consideration because people with Down syndrome, by the very nature of them having an intellectual disability be a part of their syndrome, need that academic stimulation from the classroom. I am happy to report that finally here in the United States our schools have opened up and I've now seen the benefit of my patients with Down syndrome going back to school and you just see not only this rush of energy, not only this learning and light bulbs pop up again, but them just be invigorated by seeing their classmates, seeing their teachers and being allowed to augment their learning with their social skills. So again, working with your school and making sure your local community thinks it's safe to go back. We know that people with children with Down as children and adults have a series of therapies in their daily routine and their life of them. So, some recommendations in relation to these therapies during the pandemic and the impact of this time that they have been on the screen has been on the screen? Do you have any impact for them? on the screen In fact, this question of the voltas as terapias presencialmente also follows a little bit of the raciocínio of the voltas as aulas. It's very important to evaluate the region. We have a big country great. O Brian também está nos Estados Unidos mas acho que aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito diferente em vários estados aqui em várias regiões do Brasil certamente onde a pandemia está mais controlada ou mais favorável daí você pode voltar as terapias de forma presencial com um pouquinho mais de segurança. Também a gente precisa avaliar a condição de saúde basal da criança se é uma criança que tem uma condição imune um pouco mais frágil pelo passado que a gente conhece a gente também precisa ter mais cuidado se é uma criança que tem muitas condições de saúde a gente também tem que ter um pouquinho mais de cuidado mas o que a gente tem visto é que assim existe uma o quanto a gente tem que observar o quanto esse afastamento das terapias está causando prejuízo para essas crianças a gente tem visto uma variabilidade de questões então crianças que se tiveram seu desenvolvimento comprometido por conta desse afastamento e tivemos crianças que ficaram razoavelmente bem então isso também tem que ser avaliado junto ao pediatra com a família e as terapeutas quem é que tem maior prioridade aí nessa volta para as terapias presencialmente e quanto ao uso de telas é uma situação realmente complexa né o Brian já comentou que a a escola online está sendo muito desafiadora para as crianças e principalmente para as crianças com deficiência intelectual né então o o uso delas mais frequente também tem sido observado mas aqui a gente também tem uma outra realidade de famílias que não tem computador não tem tablet não tem nem um celular para que essas crianças possam fazer alguma atividade então são realidades bastante diferentes né mas o tempo de tela ideal atualmente não existe né vai vai variar de criança para criança existem várias recomendações da Academia Americana de Pediatria em relação a tempo de tela conforme a idade da criança mas agora a gente perdeu um pouquinho esses parâmetros e a gente vai ter que avaliar de criança para criança claro que existem recomendações de limites mas os limites estão mais difíceis de cumprir atualmente né acho que as famílias elas têm que ficar atenta a esse assunto e consigam mesclar atividades dos seus filhos do brincar livre né o brincar livre é muito importante principalmente para as crianças pequenas brincar em espaços fora de casa né eventualmente irem nesses locais abertos algumas praças em horários mais alternativos mas é muito importante que essas crianças retomem a questão do brincar não só para sair da tela mas porque a brincadeira o brincar é essencial para o desenvolvimento de todas as crianças obrigada Ana adorei essa fala do brincar livre é tão difícil ver esse assunto abordado na comunidade né das pessoas com síndrome de Down muito importante essa fala alguma dica para usar máscara entender o distanciamento social né uma coisa que que presidente abandonado com a dual diagnosis com autismo spectrum disorder que não vai to tolerar a face on their face e que vocês têm a loved one com Down que passe into that category do work com com physician to see if they might be able to in those circumstances write a letter of exemption I have had some of my patients with Down I just could not tolerate a mask. And I want you to know that there are some opportunities to work with your physician. Now, with that said, many, many, many people with Down syndrome can get used to wearing a mask, although it won't be easy at first. And if your son or daughter is struggling, it's important to think about why are they struggling? What's the point of it? Some tips that we've been giving, one is start by trying to make it fun. People with Down syndrome love when they have choices or they have the ability to be a part of something. So you know what? You can make your own mask and you could go online and there's lots of tips. Let them choose their fabric. Let them choose their color. Maybe they want their favorite superhero mask. And when they make it themselves, it could be cool. The next thing is always start by practicing the mask when you're doing something fun and enjoyable. So maybe the whole family tonight during movie time, we're all going to wear our fun mask because that's fun. We're going to watch movies with masks. And if they could do it there, then you slowly increase the time so that when it's time to go out, they're ready to do it. So again, slowly increasing the duration of wear. Another is you all know, I'm a big fan of social stories. So reading booklets about how you wear masks, you know, firefighters wear masks, scuba divers wear masks, astronauts wear masks, superheroes wear masks. This is our opportunity to be superheroes, right? And in that website that I gave in the opening part of my talk, if you go there for the list of recommendations from our clinic, we have all the links to some great social stories that you could download and read with your loved one to get them to wear a mask. And then if you're still stuck after all of that, if your son or daughter has an occupational therapist that they work with, know that many occupational therapists can work on desensitization techniques. So slowly getting them used to wearing things on their face. And many of you have already worked on this with eyeglasses, getting them to wear eyeglasses, getting them to wear hearing aids. So sometimes your occupational therapist can help. Existem novas medidas de proteção? Se sim, quais são os fundamentos? Bom, além da vacina, que hoje é o que a gente tem como a melhor maneira de nos proteger, a maneira mais eficaz de nos proteger, a gente sabe que manter os ambientes ventilados atualmente é muito mais importante do que já a gente ficar limpando objetos ou ambientes, como a gente ficou há um tempo atrás, né? Higienizando todas as coisas que chegavam em casa e tudo, você punha a mão aqui, colocava já um álcool gel. Então ambientes ventilados, a gente já tem essa informação de que são muito mais importantes do que ficar fazendo essa higiene daquilo que a gente toca, né? De qualquer maneira, as três medidas que a gente tem usado desde o início da pandemia, usado e orientado, ainda continuam extremamente importantes, né? Então, que é a máscara, o distanciamento e a higiene das mãos. Lembrar que a máscara precisa ser uma boa máscara, né? Então às vezes a gente vê pessoas utilizando máscaras muito porosas, idealmente as melhores são as máscaras cirúrgicas e a PFF2, mas nem todo mundo tem acesso a elas, mas então que os tecidos das máscaras sejam tecidos que protejam e com algumas camadas, né? Elas precisam ser usadas a todo tempo e de maneira correta, de modo que o nariz fique bem vedado, a boca fique bem vedada, não fique escapando o ar e nem entrando o ar pelos lados, né? Manter o distanciamento das outras pessoas numa distância segura e continuar fazendo a higiene das mãos com água e sabão, que é a melhor maneira e quando não puder fazer com álcool em gel. Importante que essas medidas elas têm que ser realizadas conjuntamente, então não adianta eu ficar usando máscara e ficar perto do outro, não adianta eu não ficar perto, mas não higienizar as nossas mãos. Então essas medidas, elas têm muito maior validade e proteção quando elas são feitas juntas, máscara, distanciamento e higiene das mãos. Gente, deixa eu ver se dá um tempinho aqui para a gente fazer mais umas perguntinhas, dessa vez sobre vacina. Então, todos devem tomar vacina, todos com síndrome de Down devem tomar vacina contra a COVID? Sim! As vacinas, elas são consideradas seguras, né? Muitas famílias têm dúvidas se as vacinas são seguras para as pessoas com síndrome de Down. Na verdade, como todas as vacinas, as vacinas contra a COVID também não foram estudadas especificamente nas pessoas com síndrome de Down, né? Mas mesmo assim, a gente utiliza todas as vacinas que tem até hoje, as crianças e os adultos com síndrome de Down também utilizam as mesmas vacinas que a população geral. E isso não é diferente para as vacinas contra a COVID, né? As outras vacinas também ativam o sistema imunológico, cada um com a sua tecnologia aí diferente e não tiveram efeitos colaterais significativamente diferentes, né? Então, por isso a gente considera que as vacinas são seguras também para a população com síndrome de Down. O que tem acontecido atualmente é que já existem estudos específicos em andamento para analisar esses eventos, se eventos adversos que acontecem nas vacinas da COVID são mais frequentes ou não na população com síndrome de Down, a gente ainda não tem essa resposta. E também tem estudos em andamento para avaliar a resposta imunológica, né? Porque a gente também não tem a informação se a população com síndrome de Down responde em termos de produção de anticorpos, em termos de imunidade celular, da mesma maneira que a população geral que foi testada e que entraram nos estudos da COVID. A gente ainda não tem esses resultados, mas, assim, em comunicações informais de médicos e de outros países que já têm tido a vacinação para as pessoas com síndrome de Down há muito mais tempo que o nosso, que aqui no Brasil a gente começou a vacinar essa população no dia 10 de maio, na verdade, né? Algumas poucas cidades um pouquinho antes, mas a maioria foi no dia 10 de maio. E nesses países onde essa vacinação já está ocorrendo há algum tempo, a gente não tem nenhuma notícia de que tem acontecido efeitos adversos específicos nas populações com síndrome de Down. Elas têm se comportado, parece que muito parecido com os eventos adversos que a gente vê na população geral e que na maioria das vezes são eventos adversos locais, né? No local de aplicação da injeção. Vou aproveitar para falar aqui que muitas, aqui como a gente tem bastante a vacina da AstraZeneca, tem muitas famílias muito inseguras em dar a vacina da AstraZeneca para os seus filhos por conta dos relatos de efeitos tromboembólicos, né? A gente tem que entender que esses efeitos são extremamente raros, aconteceram sim em algumas ocasiões numa população um pouco mais jovem, mas, assim, o custo-benefício em relação a tomar a vacina e deixar de vacinar por conta desses efeitos raros é, a gente tem que considerar, vale a tomada da vacina ou qualquer evento colateral que você possa ter, que geralmente, se tiver, vai ser os mais comuns e mais leves, eles prevalecem em relação à gravidade dessa pessoa com síndrome de Down ser infectado e adoecer de COVID. Então, o importante é tomar a vacina, não importa qual seja ela e nada de ficar esperando uma ou outra. Exatamente. Chegou no posto, tem que tomar aquela que estiver ali e está garantida. Na verdade, a melhor vacina é aquela que está ali na UBS onde você vai poder receber, certo? Não tem motivo para a gente esperar uma vacina ou outra da nossa preferência. As vacinas que a gente tem, elas têm diferentes eficácias, por exemplo, em proteção do quadro leve. A gente tem essa diferença aqui no Brasil entre Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e agora a Janssen que a gente vai ter. Só que a eficácia para proteção, para quadros moderados, para prevenir internação e para prevenir mortalidade, todas elas têm a eficácia muito parecidas e são muito boas. Então, não precisa ficar pensando em qual vacina tomar, a gente deve tomar a vacina que está disponível para a gente naquele momento. Ótimo. Eu acho que a gente tem tempo só para mais uma pergunta e eu acho que eu vou pegar uma das que estão aqui e eu acho que uma bem importante é precisa usar máscara mesmo após a vacinação? Sim, na verdade, acho que isso é uma polêmica grande porque alguns países onde a realidade da vacinação é completamente diferente da nossa aqui do Brasil, os países onde tem o percentual da população já, o percentual mais elevado de vacinados, existiu aí alguma orientação de que em ambientes ambientes abertos, você poderia suspender a máscara, né? Na verdade, se você não está vacinado ou se a sua população aqui, não a população do Brasil, pelo menos, que tem o percentual elevado de vacinados, a gente ainda precisa manter todas as proteções, máscara, distanciamento, higiene das mãos. E quando a gente está falando em uma população tão vulnerável como são os adultos com síndrome de Down, mais ainda. Então, por enquanto, essas proteções precisam ser mantidas, né? I would second that and then also add it was a great day in Massachusetts, the state I practice, where enough people got vaccinated, we actually have more than 80% of our public who got vaccinated, that at that point, the rate of COVID existing was so low, we've all been able to remove our masks in public. So if everyone collectively gets vaccinated, there is a point at which your local health authorities will be able to say threshold can be passed and masks can be removed. And it's such a great day to be able to go outside without a mask, but you can't get there until as a community you do it together. And so we have to reach those thresholds together. It's a great question. And the answer is no. In the United States, we are not doing serologies afterwards. And why not? Because we have now enough data from people with Down syndrome who have been vaccinated and they are not getting seriously ill with COVID-19. So their immune systems are responding. It's efficacious because of the quality of data that we have had to date. So it's not part of our current practice here in the United States. Here we also don't have orientated to make a vaccine for the population for the population in general. Even because we must remember, Brian, that além of the immunity that is possible to measure in the oncology, we also have immunity cellular which is not possible to do with testes routine. So, also, a oncology negative does not mean that you are not immune. So, these tests have a lot of value for the studies, they are essential for the studies of vaccines, but in the normal life and in the real life, individually, they don't have that much value. It's such a great point. and, you know, after we build that immune system, after we have had the COVID vaccine, we know that over time, the answers to that kind of bury themselves deep in our bones and at the cellular level as you measure. So it's not floating in our blood. And if we were to become infected again, all of those soldiers come out again and begin to fight the disease. And so, I completely agree with you that a serology result is not the most accurate measure. the most accurate measure is all of our loved ones with Down syndrome across the globe who have gotten the vaccine and have remained healthy and well since then. E eu queria, posso fazer um convite aqui, Cláudia? Eu queria aproveitar essa oportunidade porque eu sei que a gente vai ter muitos, muitas visualizações pelas famílias, aproveitar para convidar os familiares e as pessoas com síndrome de Down e os médicos dessas pessoas a participarem da nova fase do estudo da T21 Wizard Society onde a gente vai analisar exatamente isso que a gente quer responder que são se as pessoas com síndrome de Down têm ou não mais eventos adversos com as vacinas e quais são esses eventos adversos. Então, por favor, quando o link do nosso questionário estiver disponível eu peço uma participação em massa aqui das famílias brasileiras e americanas no nosso estudo. ótimo. Gente, acho que chegamos ao limite. Eu deixo, então, eu agradeço aos dois a presença, todas essas informações e eu deixo a última palavra com vocês. Muito obrigada. Eu primeiro ou você, Brian? Bom, eu gostaria de agradecer a você, Brian, por compartilhar os seus conhecimentos e disponibilizar o seu tempo conosco, toda a equipe do Massachusetts General Hospital que tornou possível esse webinar e também a Cláudia Moreira, que é assessora científica do Alana Foundation. Agradeço a todas as pessoas que assistiram a esse webinar e esperamos que essas informações possam ajudar a quem nos escuta e que essas informações baseadas na boa ciência são as que realmente vão nos proteger melhor nessa pandemia. Por favor, acessem os materiais que o Brian colocou disponível aí os links que vocês vão encontrar muitas informações não só sobre a COVID, mas também outros materiais essenciais e gratuitos para ampliar esse conhecimento sobre a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down e o fato de estar em inglês, gente, não é impedimento porque o Google Translator resolve muito bem a nossa vida. Muito obrigada e eu espero encontrá-los em outras oportunidades. I feel we could talk forever and I always enjoy all of our conversations that the three of us have together. It's been a real joy being able to talk through this very important topic. Ana Cláudia, thank you for all of your collaboration then and now and all of your work in the T21RS Foundation gathering that important data and Claudia can't thank the Alana Foundation enough for being leaders on this effort and making sure that families get the most up-to-date and accurate information and I said at the beginning the only way to fight a global pandemic is global cooperation and we're not out of this yet and as a Down Syndrome community we are a global community so let us continue to work together and fight this together. Thank you.